Sinto agora que o vento traz coisas de longe de casa Libertando a voz, são lugares perdidos Imagens confusas de tempos que não voltam mais E pessoas com quem convive, suas palavras, seus sonhos Seus atos, seus modos de ver a vida Olha o que o vento traz antes da chuva chegar Olha o que o vento traz antes da chuva chegar Pela rua deseta e forrada de folhas caídas que voam ao lé Corre o meu pensamento no rastro das nuvens pesadas Que habitam o céu Vejo a casa na qual me criei Vejo a escola, o jardim, vejo a cara de cada um Dos meus companheiros Olha o que o vento traz antes da chuva chegar Olha o que o vento traz antes da chuva chegar Olha o que o vento traz antes da chuva chegar Olha o que o vento traz antes da chuva chegar Olha o vento traz antes da chuva chegar Olha o vento traz antes da chuva chegar Olha o vento traz antes da chuva chegar